Hum, a Barbie tá em alta, todo mundo falando sobre a boneca, comentando sobre o filme, comprando roupa rosa como nunca Mas esse vídeo, ah, esse vídeo, eu vou trazer 12 polêmicas sobre a boneca mais famosa e mais bem sucedida da história Tá pronto pra polêmicas? 12 polêmicas envolvendo a boneca Barbie, a mais famosa do mundo Bloco Social, começando! Hum, vamos começar logo com uma polêmica Os designers argentinos Paul Polione e Marielle Perilli criaram uma série de bonecas para Barbie Que encarnavam deuses e santos de várias religiões Católica, budista, urbandista, islâmica E a criação gerou muita, muita crítica e uma forte reação de muitos religiosos Que não gostaram nem um pouco Pra muita gente religiosa, era na verdade um insulto às suas crenças Mas e aí, você compraria a Barbie Jesus, Maria e Emanjá Nossa Senhora Aparecida, sim ou não? Gostou ou não gostou? Vamos lá, tem mais polêmica! Outra Barbie bem polêmica foi a Barbie grávida Será que foi fácil para as crianças entenderem como nasce um filho ou como ele é gerado? Pois é, o modelo foi vendido em vários países do mundo por mais de 10 anos A primeira versão foi recebida com muitas críticas e comentários bem agressivos Não só a Barbie, como a Mattel, fabricante da boneca Muitas pessoas afirmaram que o segredo da maternidade era um tema muito íntimo E que não deveria ser exposto às crianças daquela maneira Já que elas ainda não entendiam direito o que era a vida Bom, muito tempo passou, mas até hoje Não há nenhum estudo que comprove que a boneca fez mal ou fez bem a alguma criança O que é que você acha? Polêmica chata mesmo e que criou muito, muito constrangimento para a Mattel Foi a primeira Barbie negra Ou uma parceria que a Mattel, fabricante da Barbie, fez com a Nabisco Fabricante do biscoito Oreo, famoso no mundo inteiro A boneca foi lançada como parte de uma publicidade entre as duas empresas Mas o absurdo era o slogan criado Tava todo mundo feliz A Barbie, enfim, era negra Enfim, deixava de ser especificamente uma boneca loura Mas olha o slogan Negro por fora e branco por dentro O racismo era tão absurdo que a campanha recebeu um avalanche E quase ninguém ouve falar mais nessa boneca Nessa parceria que teria acontecido por volta dos anos 1980 e 90 Você gostou? Sim ou não? A Barbie negra, a Barbie religiosa e agora a Barbie cadeirante A Barbie em cadeiras de rodas foi uma ideia ousada da empresa A proposta era justamente ajudar crianças nessas condições O nome da boneca era Beck O mesmo nome de uma garota que sofre por paralisia cerebral E chamou a atenção da Mattel Porque não conseguia entrar na casa da Barbie A intenção da empresa foi de chamar a atenção das crianças Ainda novinhas Para que percebessem que no mundo existiam pessoas com dificuldades Pessoas deficientes e pessoas diferentes delas mesmas Mas na verdade, muitas pessoas deficientes e pais não gostaram dessa versão da boneca E aí, você gostou? Sim ou não? A Barbie sempre foi sinônimo de juventude Sinônimo de ter um corpo diferente E praticamente inalcançável para um ser humano Bom, foi aí que a boneca teve a ideia de mostrar às crianças Que elas iriam envelhecer com o tempo E a Mattel lançou a Barbie avó A ideia da empresa era atingir justamente as mamães e as vovós Que um dia brincaram com a boneca E também ensinar às crianças que um dia elas também iriam envelhecer Que a infância de brincar com a boneca não dura para sempre Muita gente gostou, muita gente não gostou Eu achei legal E você? Você compraria uma Barbie viúva toda vestida de preto? Pois é, muita gente comprou Isso aconteceu nos anos 60 e também 70 Até hoje, a imagem da primeira dama Jacqueline Kennedy Onassis A viúva do ex-presidente John F. Kennedy Morto em 1963 Ficou na imagem dos Estados Unidos Sabendo desse carinho dos norte-americanos Pela viúva Jack Kennedy A Mattel resolveu lançar uma boneca Com o vestido Chanel preto E também com aquele véu preto Na verdade, a boneca não era para as crianças Mas sim para colecionadores que podiam desembolsar muito dinheiro Essa foi uma das bonecas mais caras da história da Mattel Hum, você já viu uma Barbie gordinha? Eu nunca vi E você? Bom, mas a Mattel não ia deixar passar essa questão Obesidade entre crianças e adolescentes E claro, ganhar mais um trocadinho Mesmo que a Mattel tenha lançado essa boneca Com a frase Não deixe que seu filho seja obeso Muita gente criticou Já que aparentemente A Mattel e a Barbie Romantizavam as pessoas gordinhas Muita gente sofre com a obesidade Muita gente se aceita feliz assim E isso gerou muita polêmica e muita discussão Hoje é bem difícil encontrar uma Barbie gordinha Você compraria? Sim ou não? Muita gente gosta de The Walking Dead Ou de várias séries como The Last of Us Que falam sobre zumbi Também sobre fantasmas Sobre coisas bem diferentes do mundo normal Como a Barbie viúva A Barbie zumbi Foi desenhada não para crianças Mas para colecionadores Desde os anos 1980 e 90 Os donos da Mattel e a criadora da Barbie Perceberam que a Barbie era um culto Um estilo de vida para muita gente E elas perceberam que a Barbie poderia dar muito lucro Se fosse uma Barbie viúva Uma Barbie piloto de Fórmula 1 Uma Barbie zumbi Uma Barbie de terror Pode ou não pode? Uma das Barbies que mais gerou polêmica mundo afora E quase deu muita confusão Foi a Barbie muçulmana Era um exemplo Mais um exemplo da Mattel e da boneca Barbie De tentar se encaixar num mundo tão diferente dos Estados Unidos Mas esse modelo de Barbie muçulmano Fez muita gente Principalmente no Oriente Médio Ou muçulmanos radicais A protestarem E até ameaçarem a empresa Hoje é bem difícil encontrar esse modelo Mas que para muita gente foi muito bem aceito Já que várias muçulmanas também Devem adorar a Barbie Pode ou não pode? Mas e você? A Barbie já lançou a Barbie Madonna A Barbie Women House A Barbie jogadora E tantas outras E todas Várias geraram críticas e polêmicas Para você Qual a Barbie está faltando? Curte, comenta, compartilha Bloco social Tchau, tchau